Sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, para quem achou que a expedição Hangar 33 tivesse acabado, nós estamos de volta para um programa muito especial. Depois de nós termos voado por mais de 40 horas por todo o Brasil, contando as histórias da aviação brasileira, nós estamos chegando na Academia da Força Aérea Brasileira, exatamente no Ninho das Águias, porque hoje a gente vai voar com a Esquadrilha da Fumaça. Vamos para o pouso! Torre Academia, papai uniforme bravo, Juliette Maia aqui na final da 02. Bravo Juliette Maia aqui, autoridade do Pouco. Olá capitão, tudo bem? Prazer, tudo bem? Muito obrigado por vocês abrirem as portas aqui da Academia para a Expedição Hangar 33. O prazer é nosso, seja muito bem-vindo ao Ninho das Águias. Esse daqui é o capitão Esteves, ele é capitão aviador da Esquadrilha da Fumaça e ele que vai ser o nosso guia nessa visita de hoje. Bora lá? Vamos? Capitão, qual é a importância da Esquadrilha da Fumaça para a Força Aérea Brasileira com esses aviões tão emblemáticos que são reconhecidos por todos os brasileiros nos céus do Brasil? Pouca gente sabe, mas a Esquadrilha da Fumaça, o nome oficial é Esquadrão de Demonstração Aérea. E o objetivo dela é representar o Brasil e a Força Aérea Brasileira, tanto nacional quanto internacionalmente. E todos os pilotos da Esquadrilha, eles têm o mesmo treinamento militar? Isso, todos nós somos formados aqui na Academia da Força Aérea, a gente chama de Ninho das Águias. A formação são de quatro anos e a partir daí, formado o piloto, ele vai separar em aviação de caça, transporte o helicóptero. E a partir desse momento, quando ele fizer mil horas, ele pode colocar o nome para escolher da fumaça e tentar se candidatar para ser o piloto. Capitão Esteves, eu estou super curioso para conhecer um pouco das instalações aqui da Academia. A gente pode ir? Bora lá! Vamos lá! O Capitão Esteves me levou para conhecer a sala do Museu da Esquadrilha da Fumaça, que conta através das fotos e alguns objetos um pouco da sua história. O Esquadrão de Demonstração já tem sete décadas de apresentações por todo o mundo e seus principais personagens estão retratados com o devido respeito que eles merecem pelos feitos desse time de águias. Então, Max, esse aqui é o T-6, a primeira aeronave da Esquadrilha da Fumaça, que foi implantada em 1952. Em 1952, quando começou a Esquadrilha da Fumaça. Isso. Todas as aeronaves da Esquadrilha da Fumaça, elas serviram à Força Aérea Brasileira na defesa do espaço aéreo? Isso, a grande maioria. O T-6, ele era utilizado na antiga Escola de Aviação no Rio, que a gente utilizava o quê? Para motivar os cadetes naquela época, para as acrobacias, as manobras. E essa foi a nossa primeira pintura, né? É, essa pintura, ela é bastante clássica, assim, bastante emblemática, né? Essa é a que todo mundo lembra, é a que realmente marcou a Esquadrilha da Fumaça. E depois dessa, a gente teve as outras pinturas também. Em 83, foi a reativação da Esquadrilha da Fumaça com o vermelho e branco. E depois a bandeira nacional. Inclusive, Max, o T-27 é um avião de fabricação nacional e é empregado até hoje na instrução dos cadetes, nossos cadetes aqui na Academia da Força Aérea. E aqui eles estão fazendo uma acrobacia, né? Isso. É, praticamente é a posição nossa no dorso, que é não menos que dois metros ali um do outro. Não dá muita aflição, não, de voar um avião tão perto do outro? Não dá, é. Muito treinamento e a gente consegue passar esse obstáculo. Depois de me contar um pouco da história do esquadrão, o capitão Esteves me levou para conhecer o Major Aviador Nunes, um dos outros pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Então, Max, esse aqui é o Major Nunes. Major. Prazer, tudo bom? Prazer é nosso, Max. Major, ao longo dos 70 anos da Esquadrilha da Fumaça, vocês voaram diversos tipos de aeronave. Existiu a necessidade de uma adaptação muito grande na transição de uma para a outra? Sim, sempre houve, né? Esse avião, o A-29, nosso atual avião, a gente recebeu ele em 2013 e só veio conseguir voar em 2015. Todo esse processo de adaptação. E essa transição, ela também é uma adaptação da manobra que vocês fazem, né? Sim, cada avião tem as suas características, a gente vai adaptar para demonstrar de forma segura. Esse avião, por exemplo, ele nos dá a oportunidade de retomar algumas manobras que já não estavam sendo feitas no antigo T-27. Isso depende muito da capacidade da aeronave, da performance. Exatamente. Cada avião, a gente vai adaptar a demonstração àquele avião. Esse avião aqui, por exemplo, é interessante. É o mesmo avião que a gente usa em vários esquadrões de caça da Força Aérea Brasileira. Então, o que acontece? A gente só mudou a pintura e tirou a metralhadora e colocou o nosso sistema de fumaça. No mais, é o mesmo avião. Ou seja, muito rapidamente ele pode voltar para os nossos esquadrões de combate. Major, olha, eu estou super ansioso para acompanhar um pouco mais do treinamento de vocês. O que a gente vai fazer a seguir? Max, você vai acompanhar, mas vai acompanhar de dentro. Sei que você é piloto, vai ver junto conosco aqui o que acontece. Antes disso, tem todo um processo de preparação. Então, vamos para a preparação? Vamos lá. Antes de qualquer voo com a esquadrilha da fumaça, o convidado passa por uma série de exames e medições de sua condição física. Como o voo acrobático da fumaça é bastante intenso, essa é uma recomendação criteriosa para saber se o corpo está em perfeitas condições para receber tanta força G voando de dorso e em manobras um tanto quanto radicais. O meu capacete já estava preparado com o meu nome na sala onde os pilotos festem o seu macacão e testam o equipamento anti-G. Na sala de briefing, eu pude conhecer os outros pilotos do esquadrão e entender o que seria feito nesse voo de treinamento ao qual eu fui convidado a participar. O Tenente Coronel Garcia até preparou uma surpresa para mim com a identificação do meu macacão com o meu nome. E para a gente poder voar conforme o preconceito da Força Aérea, está aqui para levantar, por favor. Seja bem-vindo ao Esquadrilha da Fumaça. Muito obrigado. Que a gente tenha um bom voo. Bom voo a todos. Boa. Boa. Música 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 E aí Max, como foi a experiência de conhecer um pouquinho do que é a força aérea brasileira? Foi incrível, incrível, quase que sem palavras para dizer a sensação que é estar voando com vocês, para mim isso era um sonho, a realização de um sonho e a coisa mais bonita é o que vocês fazem, o que vocês representam, não só de toda a corporação, de toda a FAB, o trabalho de 70 mil pessoas envolvidas, a defesa do espaço aéreo brasileiro, eu acho que isso faz com que a gente tenha cada vez mais orgulho, e vendo uma apresentação tão bonita, tão sincronizada, tão nobre como vocês fazem, faz com que a gente fique realmente emocionado, muito obrigado pela oportunidade a todos vocês. Nós te agradecemos, para que você se recorde disso, a gente te entrega um diploma da sua participação num voo na Esquadrilha da Fumaça, para que você coloque em local de destaque na sua casa, nas suas lembranças relacionadas à aviação. Com certeza, Garcia, muito, muito legal, olha só, certificado, esse aqui vai para um lugar especial. Tá certo, e nada é de graça, a gente quer te convidar para um batismo pós-voo. Esse é o preço, o batismo? Esse é o preço, esse é o preço, um batismo para sair com a alma lavada aí nessa experiência com a Esquadrilha e com a Força Aérea Brasileira. Mas não é batismo com óleo não, né? Não é de óleo, não é de óleo. Graças a Deus. Falaram agora que vão me botar no corredor, eu quero ver que corredor que é esse. Vamos utilizar a receitura que você já utilizou no voo, então vamos lá, vamos lá, pia junto, pia na rua. Vai correndo assim? Correndo, pode ir. Vai agora, vai. Vai aí, tá bom, vai cair. Vamos ver, vamos ver aí. A Expedição Hangar 33 não poderia ter terminado de maneira mais especial com esse show da Esquadrilha da Fumaça. A gente se vê no nosso próximo encontro. A gente se vê no nosso próximo encontro.